Na sua visão hoje, qual o cartão de crédito que mais tem vantagem para a gente poder tirar dele? Vantagem é vantagem para um e é vantagem para outro, por isso que tem que ter um método e um objetivo claro. Então assim, o cartão que ele inicialmente, igual o próprio Nubank, que me dá um cashback, é um excelente cartão para você começar. O que vai vir depois, vai vir de uma necessidade sua. Para a gente aqui, que viaja com a Azul, que tem um aeroporto aqui, regional, da Azul, e que tudo que a gente for sair daqui vai partir de uma companhia que está aqui do nosso lado, eu tenho que ter um cartão da Azul. Agora, se o cara não viaja de avião, se o cara não vai viajar com milha, se o cara não tem plano de viagem, esse cara precisa ter dinheiro no bolso dele. Então assim, aquilo que você falou, às vezes, de não ter uma receita pronta para todo mundo, todo mundo não é igual. Então eu tenho que entender primeiro, para o cenário X, existe o cartão. Então para o cenário onde uma pessoa tem ali que gerar ganho, para cada coisa que ela usar no crédito, ela ter retorno, começar com um cartão de cashback, é o ideal, é o excelente. Porque a cada valor que você passar no crédito, você sabe que vai ter um retorno. E o cartão mais famosinho da época aí que estava surgindo era o pão de açúcar, né? Era o pão de açúcar porque ele tinha uma conversão diferente, né? Ele pontuava, muitos dos cartões tradicionais, eles pontuam por dólar. Então eu pego a fatura em reais, divido pelo dólar, pela cotação do dólar, e a minha pontuação vai estar em cima disso. O pão de açúcar, antigamente, ele pontuava por real. Então ele acabava pontuando um pouco mais, sabe? E aí parou, né? Aí ele mudou a regra e voltou ao tradicional. Então assim, a diferença em si, ela vai ser pouco relevante para justificar A, B ou C. O que eu tenho que olhar mais é o que você pretende, como você vai direcionar o ganho que o cartão está te dando. Por isso que o cashback, para começar, ele é fundamental. Ah, depois eu quero mudar, mas assim, depois eu vou mudar, depois que eu já estou tendo ganho, já estou tendo um retorno com o cartão. Muita gente fica nessa tarde, ah, qual que é o melhor, qual que é o melhor, e às vezes não faz nada, não sai do lugar. E o melhor cartão de cashback hoje é o Nubank? Eu gosto muito do Nubank, porque ele tem uma faixa de isenção de anuidade baixa, relativamente baixa. Se você tiver uma quantia aplicada no banco, não cobra anuidade. E o cashback cai num fundo que rende 200% CDI. Então, quando eu vou olhar para o resultado final que ele me entrega, ele está me entregando aí 3% de cashback com o que ele está rendendo, entendeu? E esse do cashback do Nubank? Se eu pedir o cartão de crédito, ele chegar agora, já começa automático ou eu tenho que fazer alguma validação? Não, aí ele tem o programa dele que é ultravioleta. Aí você tem que ver se você está isento, você tem que estar isento na faixa de gastos, na faixa dele, para não ser cobrado da anuidade ou você pagar a mensalidade. Entendi. Entendeu? Eu pedi um Nubank para mim, eu não tenho Nubank. Cara, mas no seu caso, eu concentraria tudo no Dazul. Principalmente se você tem vontade de viajar, vai ser a melhor forma. E aí o que você precisa fazer é concentrar gastos que você já tem na sua vida e que podem ir para o crédito. Então hoje o que eu faço na minha vida é, pô, eu vou fazer uma compra aqui no supermercado aqui. Débito ou crédito? Cara, crédito. Para não perder controle de fatura, o que eu faço? O que o especialista em vantagens financeiras vai orientar? Pega o dinheiro da fatura, não ia sair do débito? Não ia sair do bolso? Separa o dinheiro, velho. Usou o crédito, o que você pode fazer? Pega o dinheiro e separa ele. Se você a cada vez que usar a fatura, usar o crédito, separar o valor da fatura, no final do mês você está com a sua fatura toda bonitinha ali, ganhando benefício para cada vez que você usar a função crédito. É, hoje eu tento comprar tudo no crédito. Tudo no crédito. O controle é melhor também no crédito. Eu também acho muito mais fácil de controlar. Tem muita gente que tem, e com razão, não soube, não foi ensinado a usar o cartão de crédito. Aí a pessoa acha que aquele mínimo lá, vai pagar fatura, vai pagar o mínimo, cai no rotativo. Então, assim, esse tipo de pessoa, esse tipo também de pensamento a gente tem que eliminar. Fatura de cartão de crédito é para ser paga sempre na íntegra. Não adianta pagar um pedacinho dela, não. Senão o juro come e o juro é alto. Então, assim, para quem tem controle, excelente. Para quem não tem e quer começar a ter benefícios usando o cartão, toda vez que usar a função crédito, separa o valor. Para na hora que a fatura chegar, você tem o valor todo separadinho, não tem o perigo de você perder o controle da fatura. E o Azul tem a sala VIP também, né? Para quem viaja muito. Tem, sala VIP. Então, assim, não é só. Tem essas questões também que envolvem essa comodidade. É, eu uso muito cartão de crédito também porque eu gosto de enxergar o que eu estou... Porque às vezes você vai no débito, você esquece. E esquece? Você vai pagando, paga a gasolina, esqueci. Vai lá, eu gosto para o supermercado. Você comprar no débito, fazer uma compra para casa, eu esqueço. Apesar de ter aplicativos, a gente consegue ter controle disso. Hoje em dia tem um monte de possibilidades com celular, né? Mas eu não uso. Você acaba com a baixa e vai usar, não usa nada. Aí o cartão de crédito eu uso como meu controle. Eu consigo enxergar os gastos que aconteceram, onde que foi, por que que foi. E aí esse controle financeiro, para mim, fica mais claro. Fica mais fácil. Só que eu estou dando mole. O cartão que eu estou usando não me traz nenhum tipo de benefício. Você precisa de um... Um FV aí. Um EVF. Um EVF. Eu falo, estou trocado. Estou falando do lado. Você precisa de um EVF? Eu vou te chamar um EVF aí para te falar isso. Manda a Sandy lá, um deles lá. Estou precisando do EVF, FV. EVF. Rapaz, e esse cartão da Azul aí, você falou de ganhar a viagem, eu fiquei interessado. Pois é. Para dar a passagem. Diz, cara, tem tanta coisa que a gente não faz nem ideia. Que assim, quando você para para olhar, você fala assim, não é possível. Pega, assim, eu fico olhando aqui para o escritório de vocês aqui. Se todo mundo usasse. Não, eu fico olhando aqui. Cada monitor desse aqui com economia de 30%, 40%, eu até coço aqui. Não, aí se você não falar para mim, eu vou ficar triste. Que bonito aqui, ó. Tanto que vocês poderiam ter. Não fale isso para mim, eu já estou. Não, agora eu estou. Senão você vai deixar o depressivo. Né? A felicidade dela. É igual um amigo nosso na época, que estava dando muito cashback. A gente tem 60 cadeiras aqui, né? E aí, estava dando muito cashback na americana, se não me engano. Minhas cadeiras iam sair quase de graça. A gente já tinha comprado, né? A gente já tinha comprado, né? Agora já comprou os 30. Não faz diferença nenhuma, está falando agora. Mas, cara, olha só, 60 cadeiras. Mas, assim, eu acho que esse tipo de situação tem que... Ela dá luz para um negócio que, cara, está na... A pessoa está cega ali. Quanto custa cada cadeira? A gente comprou na promoção, foi 180 cada cadeira. A cadeira dá boa. E estava... Um valor bom, mas ele ficaria muito melhor se tivesse feito... 180 vezes 60. 10 mil reais. Se vocês tivessem feito a economia aí de 60%, não vamos colocar 100% não, mas metade. Se fosse 50%, 5.400 reais. Nós fomos... Ah, ó. Ai, que doideira. Aqui tem... Você tem como economizar 50%? Tem, ué. O cara não falou que esse cashback estava... Não, estava quase de graça aqui. Estava 17 reais, eu acho. Estava 17 reais a cada vez. Então, é isso. O que a pessoa tem que entender é isso. Se ela tem as prioridades dela, e se ela sabe o que ela quer, ela só precisa de um... Passar para o EVF. O EVF vai acompanhar. Ó, beleza. Você está querendo trocar de telefone? Pensa telefone, cara. Telefone que hoje virou um objeto de... Extensão da gente. Desejo ali para muita gente. Cara, aí a pessoa trabalha lá o mês inteiro para pagar. 3, 4 mil num telefone é um salário dela ir embora. Sendo que ela podia fazer uma economia de 40% aqui de telefone. O Leandro, que não é isso agora, que comprou o iPhone dele ali. 7 mil no iPhone 15. Pois é. A gente comprou para a empresa agora um também. A gente não sabia dessa. Pois é. Não, vocês vão sair daqui como especialistas. Não, pelo amor de Deus. Olha lá, o Elito ali, eu quero também.